Música Voltamos com o programa A Notícia de Frente agora, vamos ficar um pouquinho aqui na capital, vamos lá para a Câmara de Vereadores, porque gente, olha, teve o anúncio de que na sexta-feira os membros da CPI dos medicamentos iriam apresentar o relatório final, só que aí depois houve uma modificação, a data mais uma vez foi mudada. Vamos então entender um pouquinho esse cenário, o que foi que aconteceu. Roda aí o VT. É bom salientar que esses ofícios foram emitidos já há algum tempo, só que em outra gestão de outros secretários, que saíram da pasta, foram afastados, a secretária Ellen interinamente e em tempo ela respondeu algum desses ofícios e essa resposta veio com mais de duas mil páginas. Então a gente, em momento oportuno, achou que ia fazer a redesignação dessa apresentação de relatório, pois os documentos que foram encostados nos autos da CPI precisamos ser reportados de maneira, na integralidade, nos autos do relatório. A gente pretende fazer uma força-tarefa entre os três gabinetes, a gente já levanta os responsáveis por parte da gestão do CDMIC mesmo, então assim, já há indícios, fatos e documentos agora e a gente precisa analisar esse restante para poder concluir se de fato existem mais ou o número de pessoas que estão lá já é o suficiente. Procede o número de 15 indiciamentos por enquanto? Eu acredito ser para cima de 15, hoje a estimativa são 20. E o principal responsável seria quem, até agora o que o senhor apurou? Eu prefiro não dizer em principal responsável, porque cada um tem uma função diferente e em pasta diferente. Essa proporcionabilidade eu vou deixar para o Ministério Público e em momento oportuno eu vou ofertar todos os documentos que vieram colacionados nesses autos e o Ministério Público sim decidirá a quem cabe a culpa. Bom gente, é importante a gente ponderar aqui sobre o fato dessa modificação aí de data. Cláudio Lima, você conseguiu conversar com o relator da CPI dos medicamentos? Porque sabemos o papel importante do relator e ele disse que teria recebido mais documentos da Secretaria de Saúde, portanto não se sentiu confortável em finalizar esse processo na sexta-feira. Podem ter modificações então no relatório? É, eu não falei com ele, eu falei com uma assessoria, né, que a gente estava convidando o vereador para vir aqui ao programa, para falar conosco sobre a CPI e eles disseram na sexta-feira que tiveram que adiar a coletiva, né, de apresentação do relatório final, que para hoje, porque eles receberam naquele dia 3 mil documentos, né. 3 mil páginas, né. 3 mil páginas, é isso, 3 mil páginas de documentação da Secretaria, eles precisavam, e tinha coisa importante ali que eles precisavam considerar no relatório. Então ficou para hoje, não sei nem se vai dar tempo de eles finalizarem isso, porque é muita informação, né, para ser processada em tão pouco tempo. O que eu quero destacar dessa situação da CPI é que a gente só está vendo a cara do relator da CPI agora, né. Então assim, o protagonismo dessa CPI durante mais de 3, 4 meses aí que ela sofreu, ela foi prorrogada já, era do Pacola, o presidente, e de outros membros, a oposição, é um barulho. E agora que a gente está vendo aí a cara do relator, que é uma peça fundamental. As CPIs da Câmara são 3 membros, é o presidente, o relator e o membro. O presidente é o Lilo Pinheiro, vamos lembrar aqui da população, né, aí vem o Brito, que é o relator, e aí o Pacola, que é o membro. Que é o membro, que é o membro, que é o que mais apareceu até agora, né. E 3 suplentes, que também apareceram um tanto. Então, o Marcos Fabrício, é... Marcos Brito. Marcos Brito. Eu cometi esse pecado aqui, vou te perdoar. É, mas é porque eu acabei de falar do pai do Marcos Fabrício, né. Então, perdão aí aos nossos telespectadores. O Marcos Brito é um vereador de primeiro mandato e é tímido, extremamente tímido, né. Então, ele tem muito retraído o que propiciou que os outros membros da CPI assumissem esse protagonismo. E é da bancada de sustentação do prefeito, né. Ele e o Lilo também, que inclusive é primo, né. É isso que eu ia dizer. O presidente também não ganhou muitos holofotes, não, mas por uma postura dele. Aí eu te perguntar, será que é pelo fato do parentesco? Então, eu, no começo sim, mas eu tenho a impressão de que ele, inclusive eu vi uma foto muito sugestiva disso na sexta-feira, que eles, eu vi o Pacola postando isso nas redes sociais, os três, né, em pé, assim, e dois com aquela pose de militar, né. Assim, né, se puderem me enquadrar aqui, assim, com o peito estufado, braço cruzado. E o Lilo embarcou, né. Então, assim, eu estava vendo o Pacola, que era a minoria, sugestionando os outros, especialmente o Lilo, em razão desse momento desfavorável aí que o prefeito viveu, né, com o afastamento, com as outras CPIs. Não sei se o retorno do prefeito se reverte àquela tendência que estava de você ir perdendo aderência na Câmara, né. O que importa para a opinião pública é que o relatório corresponda à verdade, né, Luciana. Independente se é situação ou oposição, a CPI precisa, é o que a gente espera, trazer dados honestos para o conjunto da Câmara apreciar em respeito à sociedade. E aí, Daniel, olha só, falando em doa a quem doer, vou até reiterar aqui que Brito, embora mais calado durante todos os trabalhos da CPI, ele já antecipou o seguinte na sexta-feira, pelo menos 15 pessoas poderiam ser indiciadas. E entre essas 15 pessoas estaria o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Já se sabe de antemão que o prefeito será um dos indiciados, das 15 ou pode chegar a 20, segundo ele mesmo. A CPI foi dominada pela base de sustentação do prefeito, mas eles estão, e a gente está tentando analisar dessa forma, de que o relatório, o trabalho final tem que ser o mais próximo da verdade possível, né. E esse sistema, esse esquema que eles estão, que a CPI investigou, parece ser muito grande, muito diversificado, né. E dentro dessa, toda essa análise que eles fizeram, a figura do prefeito está inserida. Então, a CPI é um instrumento político, né, tem um trabalho técnico, mas é um instrumento político, e todo esse calhamaço de documentação vai ser entregue ao Ministério Público para as medidas possíveis jurídicas a partir de então, né. De qualquer forma, é importante destacar esse fato, né, de que o prefeito está entre um dos indiciados, mesmo a CPI sendo dominada por dois parlamentares da base de sustentação do prefeito. Tá certo, Daniel. Agora, Kleber Lima, vamos lembrar aqui um pouquinho, né, o que acontece quando existe a finalização de uma CPI e tudo indica que essa vai pedir indiciamento, vai encaminhar então todo esse trabalho para as autoridades, porque sabemos que existem diferenças entre uma CPI e uma comissão processante. Explica pra gente então, pra que possamos entender quais podem ser os próximos passos, até porque vamos supor aqui, se essa semana, né, a comissão acabar debruçando, trabalhar em cima desses documentos novos, dessas 3 mil páginas, e aí não mudar, por exemplo, o fato de que pessoas podem ser indiciadas. Explica pra gente a finalização da CPI, Kleber. Olha, a CPI, Luciana, o relatório da CPI é submetido ao plenário da Câmara. Então, se o plenário rejeitar, arquiva-se, não serviu de nada. Pode ser feito, em muitos casos a gente viu isso, um relatório paralelo. Inclusive o próprio Emanuel Pinheiro, quando foi deputado em uma CPI importante, ele apresentou um relatório paralelo que acabou sendo aprovado pelo plenário em vez do relatório oficial do relator. E também é o seguinte, se aprovado, aí é aberto a automática, e envolvendo o prefeito, se ele for indiciado, eu entendo que automaticamente deveria ser aberta uma comissão processante. Para processar, investigar, e ao final, se ela sustentasse, se aquele indiciamento for sustentado, aí sim, abre-se o processo de cassação do mandato. Independente se o relatório é aprovado ou não, todavia e contudo, esse relatório pode, deve ser encaminhado ao Ministério Público, que é onde eu tenho mais esperança de que a coisa ande, funcione. Porque aí eles têm técnica, eu venho dizendo isso tudo, assim, a comissão, o papel maior que a CPI, uma CPI de Câmara, de vereadores pode fazer, é subsidiar ações do Ministério Público. Eu acho que o grande teste de, vamos dizer assim, teste de fidelidade da base em relação ao prefeito vai ser justamente nessa etapa da votação em plenário do relatório. se a base, que domina totalmente a Câmara, vai votar para aprovar o prosseguimento desse processo, vai chegar até o Ministério Público e, quem sabe, a abertura de uma comissão processante, ou se a base e o próprio prefeito conseguisse articular para que esse relatório não ande mais do que já andou e pare por aí para realmente não criar mais um tipo de problema para o mandato do prefeito. Está certo, obrigada. Posso mudar de assunto? Posso mudar de assunto. Bom, então vamos ver o que aconteceu nesse final de semana, porque teve a parada gay, justamente falamos muito sobre esse assunto aqui por conta do Conselho LGBTQIA+, que não foi, não aconteceu, a Casa, a Assembleia Legislativa não conseguiu criar o Conselho, que era um pedido do governo de Mato Grosso. Aí nesse final de semana, como todos os anos, tem a parada da diversidade, temos aí imagens já de como foi parte dessa movimentação e milhares de pessoas, viu, da comunidade LGBTQIA+, cruzaram algumas das principais avenidas aqui de Cuiabá durante a parada da diversidade, que chegou, o ponto final dela, foi lá na Praça das Bandeiras. Isso acabou, gente, por volta de umas sete horas da noite, viu, começou no período da tarde, acabou se estendendo bastante, viu. E teve aí inúmeras apresentações artísticas, música, teve discurso política também, sobre luta e também sobre a consolidação dos direitos. Os participantes saíram da Praça Ipiranga por volta de umas cinco horas da tarde e aí acabou cruzando parte de algumas venidas, ruas movimentadas, e aí o movimento foi se fortalecendo ainda mais. E essa festa aí da diversidade contou também com a presença de diversas lideranças diretas que se articulam politicamente em torno desta pauta. E também membros da política, alguns deputados e vereadores estiveram presente então. E essa, gente, olha, é a 18ª edição da parada da diversidade sexual de Mato Grosso. E chama atenção aqui o volume de pessoas, muitos ali também, olha, sem máscaras, né. Nós pedimos tanto aqui também uma consideração em relação a isso, mas a gente não percebeu pelo menos esse item que eu considero importante, independente da pauta LGBTQIA+. Foi de forma pacífica, como acontece todos os anos, né, Daniel. E também vou dizer aqui, gente, que a parada da diversidade nem é também uma unanimidade entre os LGBTs, viu, Daniel? Não são todos não que participam, nem todos querem uma exposição, acham ainda também que a parada não traz uma representatividade do qual muitos desejam, viu? Tem uma tônica diferenciada. Exato. Em relação à questão sanitária, até fica uma sugestão aí, um questionamento para a prefeitura de Cuiabá. Pois é. Porque houve, antes do início, a informação de que seria cobrado o comprovante vacinal. Pois é. Para a participação, mas não sei de que forma isso foi feito, se isso foi executado exatamente, né. Realmente dá para perceber ali que muita gente não usou máscaras. E pela aglomeração, não sei se houve essa cobrança, né, da vacina para a participação desse evento público. Não, pelo jeito não, né. Porque você está dizendo isso justamente porque o prefeito já disse aqui sobre o cancelamento do Réveillon e também a necessidade de apresentar o cartão de vacina para festas privadas. E, realmente, como você disse, parece que essa fiscalização não aconteceu. Kleber Lima, vamos lembrar aqui 18 anos já de realização, né, da parada, da diversidade, pautas importantes também. Eu até citei aqui, de acordo com informações do Gazeta Digital, a presença de alguns parlamentares, vereadores, deputados. Estou procurando na imagem aí, mas eu não consegui localizar, não. Você viu a representação política? Eu vi o deputado Allan Kardec, eu vi, né, lá no fim de semana. Como eu disse, eu estive envolvido num velório no sábado. Estou o dia da parada e me concentrei nesse outro assunto. Mas, na sexta-feira, até demos isso lá no Iper Notícias, ou a coordenação do movimento LGBTQIA+, enviou ofícios convidando todos os deputados estaduais, tinha até sido uma sugestão nossa aqui da bancada, né, e todos os vereadores de Cuiabá para participarem com direito a fala de três minutos, lá no trio elétrico principal do evento, da manifestação. E eu só vi o deputado Allan Kardec. Será que dá tempo hoje ainda da gente falar um pouquinho de sucessão estadual? Está pegando fogo aí. Vamos lá, quero falar sobre isso. Vamos lá, teve uma mudança aí, tem o nome ventilando agora, Nery Geller? É isso mesmo? É, uma notícia aqui que a gente leu no destaque aqui do Jornal Gazeta. O Daniel até podia passar para ele dar essa notícia, porque é lá da editoria dele, né? Vamos lá, isso. Diz tudo para mim sobre Nery Geller, Daniel. O que foi que mudou aí? A apuração de bastidores, que nós trazemos hoje no Jornal Gazeta, de que o deputado federal Nery Geller poderia compor a vice do governador Mauro Mendes, consolidando assim a candidatura do senador, o Ayrton Fagundes, nesta chapa, a reeleição ao Senado. Essa articulação, de acordo com essas informações que foram apuradas, viria nacionalmente, né? É uma articulação que envolve o ex-ministro Blairo Maggi e até líderes do MDB, como o ex-presidente Michel Temer, né? Então, seria uma composição entre PP e PL, já que agora o PL está abraçando o presidente Jair Bolsonaro. Seria uma forma de criar, assim, então, um palanque consolidado aqui em Mato Grosso, com a reeleição, em volta da reeleição, o entorno da reeleição do governador Mauro Mendes e da reeleição, também, do senador Ayrton Fagundes. E, nesse sentido, então, o deputado federal Nery Geller abriria mão de ser candidato ao Senado para ser o vice do governador. O próprio Nery não se posicionou ainda sobre essa possibilidade. E essa articulação, também, Kleber, tem a participação do senador Jaime Campos, que é muito próximo do senador Ayrton Fagundes, e tem esse interesse de que o Ayrton faça parte de toda essa chapa grande, que vai ter força, com, também, o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Mais uma possibilidade que está se desenhando. Kleber, diz uma coisa. Se concretizar esse cenário que o Daniel disse para a gente aqui, e vou entender, então, que a felicidade seria para o Ayrton, a felicidade também seria para o Nery. Alguma tristeza sobrou para alguém ou não? Sobrou, em tese, para o Piveta, que era um nome que está fora da chapa majoritária, que, até então, ele tinha preferência. Semana passada, o governador almoçou com um grupo de jornalistas, eu estava lá, e eu, pessoalmente, perguntei isso. Ele não quis antecipar nada, inclusive, sobre notícias que estão ventilando de que o Piveta se aposentaria, ele, pessoal, eu não ouvi isso ainda do Piveta, né? E ele tem a preferência de escolher vice ou vaga ao Senado. O Nery, por outro lado, já, desde o início do ano, que vinha admitindo que ele interessava em ser o vice ou o senador. Como o Piveta estava com a preferência de vice, ele foi trabalhar a candidatura ao senador. A chegada do Wellington muda tudo e, para ele, eu acho que serve. O problema é que os bolsonaristas de Mato Grosso não estão aceitando isso muito bem. Eles estão considerando o Wellington um bolsonarista melancia, verde por fora e vermelho por dentro. Por quê? Porque o segundo suplente do Wellington é o camarada Manuel Mota, do PCdoB. O Wellington foi eleito senador, inclusive, numa chapa com o PT. Foi, disputou o governo, coligado com o PT, tem fotos dele aí abraçadas, a Dilma circulando. Isso pode criar um problema para ele e para o Mauro Mendes, que é fortalecer uma candidatura alternativa aí dos bolsonaristas a isso. Só para complementar, Luciana, nessa composição do Nery, de outra forma de compensar ele abrir mão do Senado, seria uma articulação para que, mais para frente, ele tivesse algum cargo de ministro num futuro, segundo o mandato do Jair Bolsonaro. Vamos falar sobre isso amanhã? Mais sobre isso? Quero falar mais sobre isso amanhã, ok, Daniel? Gente, olha só, vai acabar o programa, mas aqui vou dar a última informação. Por que futebol? O Cuiabá enfrenta o Fortaleza nesta segunda-feira, às 7 horas da noite, na Arena Pantanal. Isso em busca da reabilitação da Série A do Brasileirão. É isso mesmo, Daniel? Dramático demais esse jogo, o Cuiabá entrou na zona de rebaixamento, tem que ganhar para não ter que depender do último jogo contra o Santos na Vila Belmi. Vai Cuiabá, Cléber Lima, vai Timão não, tá? Vai Cuiabá, gente. Eu quero Cuiabá na primeira divisão, sim, vai Cuiabá. Gente, fiquem com Deus, até amanhã, o programa fica por aqui, eu te espero, viu, às 6 horas em ponto. Luciana, me queira bem que não lhe custa nada. Sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho